Com o A escrevo avião e com ele eu posso voar Com o B escrevo bicicleta e posso passear Com o C eu escrevo carro e com meu pai eu vou viajar Com o D escrevo dinossauro e com ele vou brincar A, B, C, D, F, G O alfabeto vamos aprender Com o E escrevo elefante Com o F eu faço uma floresta Com o G desenho um gorila E com o H começo um hipopótamo Com o I invento uma ilha J, K, o Júnior treina karatê L de leão, M de macaco Todas as letras eu quero aprender N de nariz, O de ostra Essas eu já sei, me ensina outras P de pinguim, Q de quarteto Falta pouco pra aprender todo alfabeto Com o R eu invento um rádio E com o S dele sai um som Com o T já escrevo tempo e isso é muito bom Com o U invento um unicórnio Com o V eu toco um violino Com o W eu como um eifo E com o X um xilofone eu mereço Y de yoga, Z de zebra O alfabeto eu quero ver quem é que lembra A, A, B, C, D, F, G O alfabeto vamos aprender H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, A, B, C, D, F, G O alfabeto vamos aprender H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z O alfabeto vamos aprender O que é isso?